Pessoal, vocês acompanharam nos noticiários, viralizou nas redes sociais, que o nosso azulino governador do Estado, durante o evento, encontrou um pequeno torcedor do Leão Azul. E veja só o que aconteceu. Gostei da tua camisa, hein, meu irmão? Eu remo 100% aqui, olha. Eu queria, em nome do Júnior, cumprimentar a todas as crianças aqui do bar. Júnior tá aqui comigo. Nós combinamos que a gente ia vir com a mesma cor de camisa. Então, afinal, nós estamos muito felizes, porque nós somos 100% de aproveitamento. Então, depois da repercussão que esse vídeo causou, a direção do Clube do Remo convidou o pequeno torcedor para conhecer o Bampará Baenão. Mas não foi só isso, não. Vejam as surpresas que a direção do clube preparou pra ele. Salve, nação! É isso mesmo. O Júlio já tá lá dentro, há convite do Clube do Remo, veio conhecer a rotina dos jogadores, veio realizar sonhos, conhecer seus ídolos, e tem muita surpresa bacana pra ele ainda nessa matéria. Bora conhecer o Júlio! E aí, Júlio? Eu gostei do ano e do show. Bateu agora uma bola bacana aqui com o show em campo. O show, o que tu acha aí desse momento, das ferinhas, do torcedor mirim aí do Clube do Remo, com esse amor aí pelo time, pelos jogadores? Como é que tu recebe isso? Cara, eu fico muito feliz, né? Ver o Júlio aí com 10 anos, vindo aqui no clube, conhecendo o vestiário. Daqui a pouco vai conhecer mais jogadores. E ver a felicidade dele, né, cara? Eu acho que não tem preço isso daí. Eu tenho um filho quase do tamanho dele. Meu filho também fica muito feliz quando vem no estádio, me pede pra vir nos treinamentos. E aí, Júlio? Eu gostei do jogador mais lindo do mundo. Quem é o jogador mais lindo do mundo pra ti? É o Inchoa? É. Mas também que eu tô sabendo que tu gosta também do Vinícius, né? Também queria conhecer ele, mas parece que a produção falou que ele não vai estar no treino hoje. Se não puder hoje, a gente pode trazer ele em outro momento pra te conhecer. Tu pode vir em outro momento, né? Mas aí tu conheceu o Shoa, jogou um bolão com ele aqui dentro. Ele falou que vai vir no jogo quarta-feira, conhece o Vinícius. Tu vai vir no jogo quarta-feira? É. Então pronto, vai ser o momento que tu vai conhecer o Vinícius. E também eu quero lembrar que esse amor aí, o Shoa, geralmente das crianças e dos torcedores menores, muitas vezes vem de gerações, de pais, avôs, tudinho. E eu sei que o avô aqui do Júlio, assim como o pai também, vem da família, é muito fã do nosso time, do nosso Timão Clube do Remo, né? E tava lá no momento que o nosso governador encontrou o Júlio, teve toda aquela resenha lá, praticamente de amigos. Tava com o Vozão e quero perguntar aqui pra ele, corre aqui com a gente, Vozão. Mas o Vozão é que tava lá no dia, né? E também acredito que acompanha ele e sempre que possível leva ele nos jogos, transfere esse amor aí, né? A gente nunca foi no jogo ainda, nunca. Oficialmente, mas o senhor já foi, já... Já foi sim, com certeza. Mas a gente precisa providenciar isso. Com certeza. Então, Júlio, aqui, você é meu convidado, quarta-feira. Opa, obrigado. Aí, ó, o convite é oficial do jogador. Obrigado, obrigado. Esse é o Júlio, o vô Joaquim também. Posso trazer meu filho mais velho? Claro, pode trazer. Todo mundo pode trazer, que é da família, é remista. Gostou? O que você acha dele? Eu acho que ele é o mais forte do mundo. O mais forte do mundo? O que você falou que é o mais bonito do mundo? Mais bonito, agora também o mais forte. É isso aí. Felipe! Felipe! Eu vim falar com você. Tudo bem? Beleza? Como é que você está? Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Beleza? Prazer em conhecê-lo, tá bom? Tá. Seja bem-vindo aí ao nosso clube. Tá. Sou melhor ser fã. Legal, pô. Obrigado. Eu tenho um presente aqui pra você, hein? Quer saber o que é? Ó. Oba! O cartão do Ferinha, pra você poder entrar com a gente aqui no gramado, pô. Dia de jogo. Ver como é que é a sensação, se tá de lotado. Então a gente fica muito feliz de recebê-los aqui, de poder dar essa atenção maior. Porque durante os jogos a gente não tem oportunidade, né? Mas aí no dia a dia a gente tá aqui sempre à disposição e acompanhando de perto o amor do torcedor para o clube, né? Então a gente fica muito feliz. Júlio tá feliz, ganhou vários presentes, realizou o Sônio, conheceu os jogadores, né? O Shoa, o Vinícius, o vovô Joaquim também tá feliz, né? Que trouxe, né? Que a gente realizou o Sônio, mamãe Jéssica, o pai Maxi. Tá feliz, Julinho? Tô. Vai tá quarta-feira aqui acompanhando o jogo, vai entrar com quem? Com o Shoa ou com o Vinícius? Com o Vinícius. Vai entrar com o Vinícius em campo. Então é isso aí, quarta-feira a gente te aguarda. E, nação, mais um torcedor feliz.